O jantar na casa de um amigo meu O piqui é uma fruta que não é bem conhecida Tem uma casta interna que é cheirosa, bem fedida É uma fruta gostosa e eu provo com quem comeu Era o que reclamava a mulher de Zé Bedeu Trago o piqui que já comeu o meu Trago o piqui que já comeu o meu Era o que reclamava a mulher de Zé Bedeu Trago o piqui que já comeu o meu De repente foi chegando a filha do seu pepeu Já comeu o teu piqui, eu não sei porque tu deu Mas por isso não tem briga quem quiser que comeu o meu Quem quiser que come o meu Ela dizia o piqui que já comeu o meu Era o que reclamava a mulher de Zé Bedeu Trago o piqui que já comeu o piqui que já comeu o meu Era o que reclamava a mulher de Zé Bedeu Trago o piqui que já comeu o meu De repente foi chegando a filha do seu pepeu Já comeu o teu piqui, eu não sei porque tu deu Mas por isso não tem briga quem quiser que come o meu Quem quiser que come o meu Quem quiser que come o meu Mas por isso não tem briga quem quiser que come o meu Ei, Sartão Sartão tá mudado Sartão mudou Eu conheci o Sartão Sem asfalto E sem assalto Sartão era bom demais Conheci o Sartão quando acabou que chegava num jegue magro Não tinha cartão de crédito Não tinha cheque especial Comprar duzentos boi E no dia ele pagava Acabou que chega num carrão importado Cheque especial Cheque ouro Cheque, cheque Cheque chique Compra dois e não paga Sartão mudou Sartão tá mudado Ei, Sartão Conheci o Sartão Quando acabou que dizia assim Prenda suas cabritinhas Prenda suas cabritinhas Que eu vou sortar meus bodinhos Hoje é o contrário Prenda seus bodinhos Que eu vou sortar meus cabritinhas Sartão mudou Sartão mudou Sartão tá mudado Sartão tá mudado Sartão mudou As minhas primas foram estudar no Recife Quando foi no final do ano Quando foi no final do ano O mandacaro secou O mandacaro secou E o juazeiro morreu A minha vida no meu sertão brasileiro Ainda vi muita coalhada Na casa do fazendeiro Mas hoje em dia está tudo diferente No lugar que era o curral É planta que em dois da gente Mas hoje em dia está tudo diferente No lugar que era o curral É planta que em dois da gente Velha cancela O saudoso passador Há muito tempo arrancaram Quando o asfalto passou E os tropeiros riram Frota de carreta Vim de mim a mula preta E pra São Paulo Eu me mudei E hoje vivo dentro da poluição Só lembrando o meu sertão Pra ela nunca mais voltei A minha vida no meu sertão brasileiro Ainda vi muita coalhada Na casa do fazendeiro Mas hoje em dia está tudo diferente No lugar que era o curral É planta que em dois da gente Mas hoje em dia está tudo diferente No lugar que era o curral É planta que em dois da gente Velha cancela O saudoso passador Há muito tempo arrancaram Quando o asfalto passou E os tropeiros viram Frota de carreta Vim de mim a mula preta E pra São Paulo Eu me mudei E hoje eu vivo dentro da poluição Só lembrando o meu sertão Pra ela nunca mais voltei Alô moçada, eu estou chegando Puxando o fone e o forró no pé Larguei o fundo, achei a bebida Mas não esqueça o que o homem quer O meu defeito já não tem conserto Eu sou maluco por uma mulher O meu defeito já não tem mais jeito Eu sou maluco por uma mulher Conheço o dia e selo o cavalo Mariazinha me traz o café Eu tenho sangue de galo na veia Não bato fofo e aguento o trupé O meu defeito já não tem conserto Eu sou maluco por uma mulher O meu defeito já não tem mais jeito Eu sou maluco por uma mulher No desafio eu enfrento a prova Jogo direto e não gosto de prosa Cabra valente comigo é na tapa Moça bonita eu ofereço rosa Cabra valente comigo é na tapa Moça bonita eu ofereço rosa Eu sou devoto do padrinho Cícero E São Francisco lá no Canindé Ando com Deus no coração Sou otimista e não perco a fé Por onde eu passo sou bem aplaudido Levo comigo um montão de mulher Por onde eu passo sou bem aplaudido Levo comigo um montão de mulher Esse é o forrozão quente e atraente Do Luiz Parente Maneço o dia e selo o cavalo Mariazinha me traz o café Eu tenho sangue de galo na veia Não bato fofo e aguento outro pé O meu defeito já não tem conserto Eu sou maluco por uma mulher O meu defeito já não tem mais jeito Eu sou maluco por uma mulher Eu sou devoto do padrinho Cícero De São Francisco lá no Canindé Ando com Deus no coração Sou otimista e não perco a fé Por onde eu passo sou bem aplaudido Levo comigo um montão de mulher Levo comigo um montão de mulher Por onde eu passo sou bem aplaudido Levo comigo um montão de mulher Gostar de mulher bonita Sempre foi o meu defeito No dia que eu deixar de gostar de mulher Eu mando cortar as amizades Luiz, parente, forró quente e atraente Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Quando tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Quando tiver mulher e gado É desse lado que eu tô No dia que eu morrer Não quero choro e nem vela Quero uma calça de couro Uma botina amarela Uma nuvia correndo Pra eu pegar no rabo dela Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Quando tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Quero uma roça pastosa Porque lá tem muito inverno Meu lugar tá reservado Confio no Deus eterno Se não tiver mulher e gado Vou direto pro inferno Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Não quero enfermaria Não quero enfermaria Também não quero doutor Pra saber se eu morri Traga um bom locutor No lugar da oração Quero uma boi do sertão Com raqueira O canto a boi do sertão O canto a boi de vaqueiro Quando eu despedi daqui O portão do cemitério É a porteira do jiquim Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Do túmulo faço palan Outro som e muito embalo Faço uma placa de bronze Com retrato do cavalo Bote o chucai da garupa E solte a marra do badalo Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Coloquem um pá de espora No lugar de Botacruz Não esqueçam meu celote Que é pra eu mostrar Jesus O breque, meu crucifixo Todo raqueiro conduz Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Quero chegar preparado Tem vaquejada no céu Não esqueçam de botar Minhas taças e troféu Coloque o chifre do gado No lugar do meu chapéu Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Os estribos vou levar Para eu dar para São Jorge Bote, queijo, rapadura Carne assada no ar foge O cheque das inscrições Diz o vaqueiro não foge Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô É desse lado que eu tô Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Ô mamãe, eu também vou O berrante é pra São Pedro Que é ele que joga o réu Tudo que o vaqueiro fez Tá escrito num papel Com serrota eu cerro as pontas Dos cornos que tem no céu Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Ô mamãe, eu também vou Ô mamãe, eu também vou Onde tiver mulher e gado É desse lado que eu tô Sei que eu vou deixar o mundo É destino de quem morre Quero um litro de cama Eu chegar no céu de porre O povo batendo palmas Que é o prazer de quem morre Gostar desse bicho mulher Eu também sei É como diz o bom vaqueiro Quando tiver mulher e gado Pode olhar que eu tô no meio Meu celeiro sanfoneiro Eu gosto tanto de tu Gosto o melhor dos atavis Nasceu lá no Novo Exu Trabalhou pro Gonzagão Fez perder e artesão Hoje é um grande fã Do nosso rei do Baião Hoje é um grande fã Do nosso rei do Baião Ei, meu pé de serra Ei, meu coração Ei, meu Novo Exu Ruiz, rei do Baião Traga mora parecido Para ouvir nossa canção Traga mora parecido Para ouvir nossa canção Quando eu chegava em Novo Exu Eu procurando a Josimar Vamos buscar sua safona Vamos procurar um bar Pra agatê de nos abunda Para nos acompanhar Não importa qual despesa Josi até quem vai pagar Não importa qual despesa Josi até quem vai pagar Ei, meu pé de serra Ei, meu coração Ei, meu Novo Exu Ruiz, rei do Baião Traga mora parecido Para ouvir nossa canção Chegava mora parecido Chegava mora parecido O baluarte da sanfona A quem nós pede a aula Como quem pede carona Ele ali se destacava Como o melhor sanfonero De Jesus e Benedito Josi, macho e buceleiro De Jesus e Benedito Josi, macho e buceleiro Ei, meu pé de serra Ei, meu coração Ei, meu Novo Exu Ruiz, rei do Baião Traga mora parecido Para ouvir nossa canção Ruiz Tarente Forró quente e atraente Chegava mora parecido O baluarte da sanfona A quem nós pede a aula Como quem pede carona Ele ali se destacava Como o melhor sanfoneiro De Jesus e Benedito Josi, macho e buceleiro De Jesus e Benedito Josi, macho e buceleiro Ei, meu pé de serra Ei, meu coração Ei, meu Novo Exu Ruiz, rei do Baião Traga mora parecido Para ouvir nossa canção Traga mora parecido Para ouvir nossa canção Oh, Luiz Pareto Cadê o mexido dela E não tá na banda Magazinho Vem cá, menina Me dá um beijo Mata meu desejo Vamos farropear Chamego do Foley Mexe com teu corpo Eu me balanço No teu lindo olhar É no mexido Que a gente mexe E é mexendo Que tu vai gostar Mexe, mexe, mexe Sem parar É no mexido Que tu vai gostar Mexe, mexe, mexe Sem parar É no mexido Que tu vai gostar Quando a gente se encosta Se mexe, se rela Ela me sentindo E eu sentindo ela Sua, desce no meu corpo todo Vou enquanto monto Desce na banguela Ela mexendo com o meu mexido E eu mexendo No mexido dela Mexe, mexe, mexe Sem parar É no mexido Que tu vai gostar Mexe, mexe, mexe Sem parar É no mexido Que tu vai gostar Vamos fazer o que eu gosto E tu vai gostar Dançar agarradinho Pra poder relar É no mexido Que a gente mexe E é mexendo Que tu vai gostar Mexe, mexe, mexe Sem parar É no mexido Que tu vai gostar Mexe, mexe, mexe Sem parar É no mexido Que tu vai gostar Luiz Parente Forroquente E atraente Este é o forró De Luiz Parente Gente Caralho fina Tô chegando por aí Vem cá menina Me dá um beijo Mata meu desejo Vamos forropear Chamei quando eu falo Mexe com teu corpo Eu me balanço No teu lindo olhar É no mexido Que a gente mexe E é mexendo Que tu vai gostar Mexe, mexe, mexe Sem parar É no mexido Que tu vai gostar É no mexido Que tu vai gostar Vamos fazer o que eu gosto E tu vai gostar Dançar agarradinho Pra poder relar É no mexido Que a gente mexe E é mexendo Que tu vai gostar Mexe, mexe Sem parar É no mexido Que tu vai gostar Mexe, mexe, mexe sem parar É no mexido que tu vai gostar Quando a gente se encosta, se mexe, se rela Ela me sentindo e eu sentindo ela Sua desce no meu corpo todo, tô em ponto morto, desce na banguela Ela mexendo com o meu mexido E eu mexendo no mexido dela Mexe, mexe, mexe sem parar É no mexido que tu vai gostar Mexe, mexe, mexe sem parar É no mexido que tu vai gostar Dedinho maluquinho, você pode mexer, meu filho Que seu forró é bom demais Luiz Parente, forroquente e atraente Eu vou chamar a atenção dos cabras que levam ponta Para escutar esses versos que eu canto de ponta a ponta O Brasil tem tanto corno que a matemática não conta É aí que o cava chora, é aí que o cava grita Eu agradeço ser corno porque tem mulher bonita É aí que o cava chora, é aí que o cava grita Eu agradeço ser corno porque tem mulher bonita Tem o corno conformado, também tem corno valente Tem o que sabe de tudo, também tem cor inocente Tem o corno financeiro, as pontas valem dinheiro O lora e brota a semente É aí que o cava chora, é aí que o cava grita Eu agradeço ser corno porque tem mulher bonita É aí que o cava chora, é aí que o cava grita Eu agradeço ser corno porque tem mulher bonita Tem o corno pinico, dorme debaixo da cama Também tem o corno mudo, nem escuta e nem reclama Tem o corno sobremesa, com raiva grita que é homem A sobremesa só vem depois que todo mundo come É aí que o cava chora, é aí que o cava grita Eu agradeço ser corno porque tem mulher bonita Tem o corno sabugo, eu digo porque já vi Está todo de boiado e a mulher tá só o mim É aí que o cava chora, é aí que o cava grita Eu agradeço ser corno porque tem mulher bonita É aí que o cava chora, é aí que o cava grita Eu agradeço ser corno porque tem mulher bonita Tem o corno sofé que dirige um caminhão Viaja de sul a norte transportando a produção E a mulher transporta as pontas nas costas do rica É aí que o cava chora, é aí que o cava grita Eu agradeço ser corno porque tem mulher bonita É aí que o Cava chora, é aí que o Cava grita, eu agradeço o secolo porque tem mulher bonita, também me orgulho ser um deles companheiro, isso aí mulher de x e gente, Cava facilitou, dançou! Conheço minha mulher desde o tempo de criança, de família boa e de confiança, por isso eu digo pro meu compadre Diogo, que por minha mulher eu ainda meto a mão no fogo, por isso eu digo pro meu compadre Diogo, que por minha mulher eu ainda meto a mão no fogo, não meto não, meu bicho, não meto não, senão você vai queimar a sua mão, não meto não, meu bicho, não meto não, Eu vou meter, eu vou meter, eu vou meter, eu vou meter, eu vou meter a mão no fogo com você, eu vou meter minha bichinha, eu vou meter, eu vou meter a mão no fogo com você, não meto não, meu bicho, não meto não, senão você vai queimar a sua mão, não meto não, meu bicho, não meto não, senão você vai queimar a sua mão, não meto não, meu bicho, não meto não, senão você vai queimar a sua mão, não meto não, meu bicho, não meto não, senão você vai queimar a sua mão, não meto não, meu bicho, não meto não, senão você vai queimar a sua mão, não meto não, meu bicho, não meto não, senão você vai queimar a sua mão, não meto não, meu bicho, não meto não, meu bicho, não meto não, senão você vai queimar Mas ela é quem arranja os fãs Por isso eu digo pro meu cumpadre Tiogo Que por minha mulher eu ainda meto a mão no fogo Por isso eu digo pro meu cumpadre Tiogo Que por minha mulher eu ainda meto a mão no fogo Não meto não, meu bicho, não meto não Senão você vai queimar a sua mão Não meto não, meu bicho, não meto não Senão você vai queimar a sua mão Bram Pereira, respeita o farró de Otafarias Senão você não recebe o cachê de Alta Viseira Não é não, cumpadre, é Luiz Cidrim Sentado lá fora com folha na mão Olhando o retrato do reino do baião A lua bem clara traz a inspiração São coisas bonitas lá do meu sertão A lua bem clara traz a inspiração São coisas bonitas lá do meu sertão Luiz Parente, Forroquente e Atraente Aquela casinha de vara e de barro Aquela palha enrolando cigarro Aquela série o cavalo alazão São coisas bonitas lá do meu sertão Aquela série o cavalo alazão São coisas bonitas lá do meu sertão Aquela serrita de Chico Romão Aquela safona que toca o baião Aquele menino comendo feijão Com um prato de barro sentado no chão Aquele menino comendo feijão Com um prato de barro sentado no chão Aquele poeta escrevendo canção Aquelas missões de Frei Damião A assado de Milho comendo feijão Raçado de Milho comendo feijão São coisas bonitas lá do meu sertão A assado de Milho comendo feijão Aquela sera responde o meu grito Aquele cachimbo soltando fumaça O meu cariri que é o mais bonito Aquele cachimbo soltando fumaça O meu piauí que é o mais bonito Né não, Toi Nogueira Futuro prefeito ao lado de Serrita, meu filho O caminho é esse Zé lá pelo sertão É lembrar as coisas Né não? Meu compado e guarda Lá no sítio do quinto estado da Bahia Deu abrações, é cagado Luiz Parente, forroquente e atraente Adeus Rosinha, não chore não Vou voltar lá em Borfim pro meu amigo Aragão Adeus Rosinha, não chore não Vou voltar lá em Borfim pro meu amigo Aragão Quem não conhece o São João de Borfim Pode dizer que nunca viu São João Lá tem Granada, tem a briga das espadas Tem foguete e também tem balão Adeus Rosinha, não chore não Vou voltar lá em Borfim pro meu amigo Aragão Adeus Rosinha, não chore não Adeus Rosinha, não chore não Vou voltar lá em Borfim pro meu amigo Aragão Vou voltar lá em Borfim pro meu amigo Aragão Tejo nas costas que é gente boa Trio Bahia, é pitácio pessoa Com a safona animando essa gente Fazendo parceria com o Nicodemus Parente Com a safona animando essa gente Fazendo parceria com o Nicodemus Parente Adeus Rosinha, não chore não Vou voltar lá em Borfim pro meu amigo Aragão Adeus Rosinha, não chore não Vou voltar lá em Borfim pro meu amigo Aragão Alô Paulo Coelho Guarda o vinho de ano, meu filho Que no São João a gente tá por aí Com o salvador do pandeiro de ouro E é pitácio pessoa Abraçando o povo do senhor do Borfim O melhor São João do Brasil Gonzaga, grande Gonzaga, eu te ofereço cantando Porque pertence o teu povo que tu deixaste chorando Nós sem ter mais o Gonzaga e o bom Deus te salvando Doa safona branquinha ainda está no museu Fechada, coberta de luto Porque seu dono morreu Junto ao teu chapéu de cor Que o reinado te deu A asa branca tá triste Com uma bala no peito A cala não canta mais E nem se escuta o aço preto Os protegidos da lei Sem proteção do seu rei A tua voz tá na terra O mundo todo escutando Teu gibão tá no torno Por seu vaqueiro esperando E o baião com joquinha Por este mundo vagando Eu me despeço, Gonzaga Com essa música cantando Vou morrer puxando fole E duas músicas tocando Mas com o reinado sem tronco E o baião sem seu dom Joguinha, cuide bem do baião do homem Ele tá lá em cima te olhando E orando pelo trabalho Vizito urbano O maior defensor do Gonzagaão Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor da vaquejada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor da vaquejada Amigo, solte a boiada Escute aqui, boiadeiro Como se puxa a sanfona Nas mãos de um bom samboneiro E dizer os dez mandamentos Da vida de um bom vaquejada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor da vaquejada Primeiro, amar o gado Primeiro, amar o gado Solta a boi e dá estalo Segundo, toma cerveja E zela do seu cavalo Mordei em beijo de negra E não saí do imbado Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor, calor da vaquejada Terceiro, ser campeão Nas pistas de vaquejada Gosta de mulher bonita Seja solteira ou casada Pega em rabo de poio Dentro da faixa marcada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor da vaquejada Quartozão, uma perneira Feitura, chapéu de bão À noite dança forró No forró do gozagão Vou ter pescoço de negra Te doer no coração Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor da vaquejada Quinta e sexta eu digo agora E vocês prestem atenção Respeite a mulher do próximo Quando o próximo estiver próximo Isso é nossa obrigação Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor da vaquejada Sete e oito é ter dinheiro Pra gastar nas vaquejadas Essa missa de vaqueiro Com a mulher desejada Encher o bucho de cana Com negra de mantelada Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor da vaquejada Nove e dez é petrolina É salgueira, é cabrobol É cleto, é juazeiro Nobecho e bodocó E depois tira o chapéu Para o Raimundo Jacó Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Ô mamãe, ô que calor Calor, calor, calor da vaquejada Mandar um abraço aí pra todos os vaqueiros do Brasil Zé Lula e Vanderlei Lá em Coríntia do Tocantins Zé Elde, Franklin Vaqueiro do Murubim Vaqueiros da Paraíba Rio Grande do Norte Alagoas, Pernambuco Piaí, Maranhão e Pará E a todos os radialistas Cinto Alcutor E Altamiro Luciano Oh, minha terra querida Terra boa onde eu nasci Longe dela estou melhor Pois que lá não fui feliz A minha infância vivi De aplausos e ilusões Sem me preparar nasceu A semente da paixão E foi de repente crescendo e ramando Machucando, ferindo, fazendo sofrer Rasgando, arrancando a semente guardada no peito Não deixou florescer E assim me entreguei a promessas e falsas mentiras Por caminhos de espinho difíceis de andar Enfrentando as barreiras difíceis da vida Mas não deixei de amar Mas não deixei de amar Porque lá não deixei da minha infância Porque lá não fui feliz A minha infância vivi De aplausos e ilusão De aplausos e ilusões E assim me entreguei a promessas e falsas mentiras Por caminhos de espinho difíceis de andar Enfrentando as barreiras difíceis de andar Mas não deixei de amar E assim me entreguei a promessas e falsas mentiras Por caminhos de espinho difíceis de andar Enfrentando as barreiras difíceis de andar Mas não deixei de amar E assim me entreguei a promessas e falsas mentiras Por caminhos de espinho difíceis de andar A você, Janário, memória de Josimar Só por um amor eu vivo a procurar Mas não sei se esse amor poderei encontrar Espere um dia encontrá-la feliz Mesmo que não sejas mais para mim Pedir a Nossa Senhora E o amor que adoro Não me dê adeus Porque não mereço A grande tragédia De quem tanto amei Se és que não me queres Ou não darei um bom esposo Tudo terminado Só a saudade comigo ficou Tudo terminado Só a saudade comigo ficou Obrigado, Luiz Parente Sucesso pra você, meu irmão Só por um amor eu vivo a procurar Mas não sei se esse amor poderei encontrar Mas não sei se esse amor poderei encontrar Espere um dia encontrá-la feliz Mesmo que não sejas mais para mim Pedir a Nossa Senhora E o amor que adoro Não me dê adeus Por que não mereço Por que não mereço A grande tragédia De quem tanto amei Se és que não me queres Se és que não me queres Ou não darei um bom esposo Tudo terminado Tudo terminado Só a saudade Comigo ficou Tudo terminado Só a saudade Comigo ficou E o amor que adoro 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 Obrigado.